A nossa família está em festa, fazendo 70 anos de união conjugal dos nossos pais, Ana e Amaral. O nosso primeiro objetivo é agradecer, agradecer a Deus por essa dádiva, por essa bênção, por essa graça. Fazer 70 anos de união conjugal é uma dádiva de Deus. E os meus pais, com esse cabedal, com essa vitalidade, com esse potencial físico e espiritual, é admirável. Nós pertencimos ao potencial, ao percentual de um em um milhão. Podemos acreditar com essa vitalidade que eles têm. E recebemos dos nossos pais esse legado de amor, de oração, no sentido amplo da palavra. Orar em ação. O papai e a mamãe nos passam estes valores do ser, do acreditar. E o trabalho é uma consequência do ser. E é o ter, através da dignidade, o trabalho digno e honesto. E por isso, eu agradeço a Deus, por ter esses pais maravilhosos. E cada dia que passa, a gente aprende a amá-los mais e mais, porque eles nos passam este legado de amor, de respeito, de atenção. E eu, que Deus abençoe a todos. Amo a cada um. E sempre conservo no meu pensamento, nas minhas palavras, no meu coração. Que Deus abençoe. Este é um momento maravilhoso da nossa família. E cada dia que passa, seja cada vez mais, que a vida nos traga mais e mais e mais, para nós podermos celebrar a vida ao lado do papai e da mamãe e de toda a família. E que Deus abençoe a todos. Amo você, meu irmão. Essa oportunidade, eu quero agradecer a Deus, pelos 70 anos de união dos meus pais. Sou a quarta filha do casal. E quero, neste momento, dar graças a Deus por serem suas filhas, papai e mamãe. Vocês que eu amo tanto. Minha mãe, que geralmente chama os seus filhos de meus frutos. E quando se refere a mim, ela me chama de minha rosa. Papai e mamãe, que Deus continue abençoando vocês. Sobre a proteção divina, que nós possamos comemorar muito dessas datas. E ao papai que se aproxima aos 100 anos de vida, que Deus continue dando graças, bênçãos, para que essa saúde permaneça, que eles vivam por muito tempo, a nossa alegria. Pai e mamãe, eu me orgulho de ser sua filha. Muito obrigada por todo o exemplo que sempre nos soube dar. A educação, o amor, é a fonte da vida. E vocês souberam tão bem nos transformar neste amor. Com todo carinho, sempre, sempre nos protegendo, nos orientando para o caminho do bem. Muito obrigada, papai e mamãe. Eu amo muito, muito vocês. Que Deus abençoe para sempre. Amém. Jamaral, parabéns. Jamaral, parabéns. Jamaral, por essa data especial, 70 anos de casado. Não é todo mundo que consegue uma data dessa, 70 anos. Com muita saúde que vocês têm. Isso é muito importante. E muito obrigado pela filha maravilhosa que vocês. Me deu. Estou muito bem convivendo com ela. Muito obrigado por tudo. Eu sou Pedro Amaral, o quinto filho de dez que nasceram da união de meu pai Ana, meu pai Amaral e minha mãe Ana, que hoje comemoram os 70 anos de casamento. Gostaria de enfatizar, nesse momento, a educação primorosa que nós recebemos de nossos pais. Esta semana eu estava lendo um artigo da escritora consagrada Lia Luft, na revista Veja. E naquele artigo ela mencionava a importância da disciplina. Meus pais nos proporcionaram uma educação extremamente rigorosa. Tanto é que hoje somos homens de bem. Aquela escritora mencionava a importância da forma antiga de educação, não a atual, em que se deixa que os filhos façam o que bem entenderem. Então, neste momento, quero agradecer o exemplo do meu pai, um homem de bem, que nos seus 98 anos disse-me uma frase que me impressionou muito. Meu filho, eu estou nessa idade e nunca enganei ninguém. Então, o meu pai é um homem ético e disto eu me orgulho muito. A minha mãe, por sua vez, é somente doçura, é a bondade em pessoa. Agradeço a todos que compareceram a essa festa e nos trouxeram bastante alegria. Boa noite a todos. A princípio, eu quero parabenizar, felicitar ao casal pelos 70 anos de amor e de união. Na realidade, meus parabéns, minhas felicitações vão se transformar num agradecimento. Eu quero agradecer ao casal pelos dias de convívio, de grande alegria, que eu, até hoje, desde quando eu os conheci, que eu tenho a alegria de viver com eles. E quero agradecer em especial a dona Ana, que é uma mulher muito doce, com a sua doçura transmite muito amor, muito carinho, muita tranquilidade a todos que estão ao seu redor. Muito obrigada, dona Ana, muito obrigada, seu Amaral, pelos dias de convívio maravilhosos e por eu estar entre vocês e por eu fazer parte desses dias e por eu fazer parte dessa amizade na família. Eu agradeço e Deus abençoe vocês. Continuem felizes. Agradeço e Deus abençoe vocês.